e aí galera beleza happy valentine days day of our friends today very happy feliz dia dos namorados aí para todos aí aqui é o pato remp, programa do pato remp beleza aqui é minha quebradinha vou mostrar para vocês também estou divulgando também as calças que eu uso se você quiser chutar os bunda descer bala nos bunda compra da minha calça em galera aqui é minha quebradinha aqui ó essa calça sem nenhuma marca né toda cinza ou preta tem aqui na quebrada do pato remp vocês podem ver 25 reais a calça galera também 15 reais o óculos de proteção para você detonar com os bunda mostrar para eles que são os bundão e um dia um feliz dia dos namorados aí para todos né a cadeira da quebrada né e aí e aí e aí e aí